Oi pessoal, vocês conhecem as corujinhas caburés? Eu sou William Menke, ornitólogo, e nesse vídeo eu vou falar sobre os olhos falsos que essas corujinhas possuem na nuca e mostrar na prática, através de um experimento, para que eles servem. As corujinhas que chamamos de caburés pertencem ao gênero glaucidion e elas possuem duas manchas na nuca que se assemelham a dois olhos. E aqui no Brasil existem atualmente três espécies de caburés. A caburé miudinho, a caburé da Amazônia e a caburé, também chamada de caburé do sol, que é a espécie mais comum desse gênero aqui no país. E os caburés são corujinhas minúsculas, têm o tamanho pouco maior que um pardal, pesam cerca de 50 a 60 gramas e podem ser encontrados em todo o Brasil e vocalizam com frequência na floresta. E ao contrário da maioria das corujas, os caburés são em boa parte diurnos e caçam principalmente aves pequenas. E vamos direto ao ponto. Para que servem esses olhos falsos dos caburés? Bom, aparentemente, eles servem para confundir os passarinhos e facilitar a caçada dessas corujas. Pois é muito comum aves pequenas ficarem dando rasantes na nuca das corujas e gaviões. Acho que todo mundo já deve ter visto um beija-flor ou uma outra ave pequena atacando o rapinante. E essas aves, elas fazem isso na intenção de incomodar o predador e expulsá-lo do local. E geralmente dá certo. E esse comportamento, ele é conhecido na biologia como comportamento de tumulto ou mobbing em inglês. E é uma tática ousada dos passarinhos, já que o predador, se ele for ágil, pode revidar e acabar capturando alguma ave nessas aproximações. E nas corujinhas que têm esses olhos falsos na nuca, os passarinhos ficam confusos e até intimidados durante os ataques. Pois como eles atacam elas pelas costas, com os olhos falsos, eles acham que ela está de frente. E com isso pode direcionar o ataque para a parte da frente. Ou seja, para o rosto verdadeiro das corujas. Eu vou mostrar como isso funciona na prática. Eu fiz aqui duas corujinhas com massa epóxi. Deixa eu mostrar aqui. Me esforcei para ficar parecido com uma corujinha caburé. Uma não tem o olho falso e a outra tem o olho falso. Eu vou colocar essas réplicas aqui no mato e ver se realmente os passarinhos são influenciados pelos olhos falsos, durante o comportamento de incomodar a coruja. E atenção! Os experimentos realizados a seguir foram executados por biólogos experientes, seguindo protocolos para causar o mínimo de perturbação às aves. Estou aqui com a Jéssica, que vai me ajudar nesse experimento. E a gente vai começar pela caburé sem o olho falso. E para que os passarinhos descubram a presença do nosso modelo, eu vou utilizar essa caixinha de som que é ativada por Blue Tool. Eu vou colocar logo abaixo da coruja e ver o que acontece. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Depois vou fazer a mesma coisa com a outra réplica, só que em outro lugar, para que não incomode os mesmos passarinhos e evitar possíveis falhas no experimento usando as mesmas aves. Bom, agora a gente está afastado da nossa modelo caburé. Eu vou tocar o som dela aqui no celular e aguardar o tumulto das aves. Olha, os passarinhos já estão aparecendo. Olha essa saia azul fêmea. Está se aproximando bastante do caburé. Agora chegou um choró boi. Essa ave tem praticamente o tamanho do caburé. E mesmo assim ele tem medo da coruja. Sabe que é uma predadora ousada. Um pica-pau anão escamado. Pitiguari. Balança-rabo mascarado. Está bem agitado. Nossa, não acredito. Olha só quem apareceu. Corujinha caburé. E essa é de verdade. Mas nem deu muita bola para a nossa réplica. Agora vamos colocar o modelo com os olhos falsos. Alguns passarinhos já apareceram. Os beijaflores estão bem agitados. Não se arriscaram a chegar muito perto. Olha a ousadia desse beijaflores. Pousou do lado do caburé. Então pessoal, nesse nosso experimento, a gente percebeu que realmente os olhos falsos influenciam o comportamento dos passarinhos. Na caburé com os olhos falsos, nenhuma ave se aproximou da sua nuca. Ou seja, eles ficaram confusos, intimidados com aqueles olhos. E na caburé que não tinham os olhos falsos, a gente pode perceber que vários passarinhos se aproximaram. Inclusive da nuca dela. O ideal, claro, seria fazer mais testes com estatísticas, medindo a distância de aproximação das aves. Descrevendo os comportamentos, etc. Inclusive isso já foi feito. Pois esse experimento, ele não é uma ideia minha. Eu me baseei em um estudo de pesquisadores da América do Norte. Onde usaram caburés de madeira para testar o comportamento dos passarinhos. E os resultados desse estudo em questão, em resumo, demonstraram que os passarinhos foram mesmo enganados pelos olhos falsos dos caburés. Veja só essa cena gravada pela Jéssica, de uma caburé real na natureza, sendo importunada pelos passarinhos. Nenhum deles se aproxima da nuca da coruja, achando que é o rosto verdadeiro dela. Essa foto, feita pelo pesquisador José Carlos Mota Jr., foi realizada após um contra-ataque do caburé, que capturou a tesourinha quando mudou a direção dos ataques, indo para a face verdadeira da coruja, possivelmente enganada pelos olhos falsos. Bom pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso queira saber mais curiosidades sobre as nossas aves, assista os outros vídeos do meu canal. Aproveite e se inscreva também. Muito obrigado e até mais! Tchau! 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 Amém.